E a Justiça Federal determina a ação das Polícias Federal e Militar para garantir a reintegração de posse do campus da UFMT em Cuiabá. Porém, a Universidade Federal de Mato Grosso continua ocupada por estudantes contrários ao aumento do preço da refeição no restaurante universitário. No início da manhã deste sábado, os estudantes continuavam ocupando a Guarita 2 da UFMT e 10 prédios, como os blocos paradidáticos, atrás da Faculdade de Direito. Os alunos protestam contra o aumento no preço da refeição no restaurante universitário, de R$ 1,00 para R$ 5,00 e no café da manhã, de R$ 0,25 para R$ 1,25. Nesta sexta-feira, o Juiz Federal Rafael Casedia de Almeida Carvalho, da 8ª Vara Federal Civil de Cuiabá, determinou a reintegração de posse da UFMT para a Administração Superior da Universidade Federal. O magistrado também mandou os alunos liberarem o acesso de veículos e de pessoas em qualquer lugar do campus, como prédios, laboratórios, salas de aula e especialmente a reitoria. O Juiz Federal ainda determinou as polícias federal e militar que acompanhem o oficial de justiça para cumprir a decisão judicial e manter a ordem no local. Em caso de descumprimento, os estudantes terão de pagar multa diária de R$ 5,00. O magistrado mandou intimar e identificar os alunos ocupantes, não sendo possível comunicar os manifestantes réus por edital. Na manhã deste sábado, os estudantes preferiram não gravar entrevista. Na noite de sexta, após a decisão judicial, eles publicaram uma nota. Os manifestantes informam, os estudantes da UFMT Campus Cuiabá começaram a ocupação em 24 de abril, os de Várzea Grande, no dia 26. O movimento se iniciou pela Guarita 1 da Avenida Fernando Correia, chegando a 27 cursos. Na quinta, dia 3, os alunos levaram o protesto para a Guarita 2 do Boa Esperança, que fica próxima à reitoria. Na nota, os alunos dizem, a atitude da reitora Miriam Serra de procurar a justiça não o surpreende, porque em 2013, enquanto pró-reitora de assistência estudantil, usou a mesma tática arbitrária na luta contra a moradia de estudantes. Por sua vez, a reitoria da UFMT afirma em nota publicada no site da instituição. A decisão do juiz federal aponta a ocupação irregular dentro do prédio como um risco ao patrimônio público e um dano social, porque impede o direito à educação a alunos e professores, o trabalho de servidores e o lazer à população em geral. Mas a reitoria considera a mobilização dos estudantes como legítima e se compromete a buscar uma solução pacífica baseada no diálogo. A administração da UFMT se compromete também em garantir o direito à educação pública, gratuita e de qualidade em todos os campos da instituição, mesmo com o governo federal reduzindo o repasse de dinheiro público.